Olha pessoal, que bolo, que bolo, ó, fofinho. Faz aí na sua casa, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita. E ele não fica com cheiro forte, porque a gente coloca o limão, não fica com cheiro de ovo. Olha que espetáculo esse bolo. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, hoje a nossa receitinha aqui vai ser de bolo de fubá. Ele não é um bolo puro não, tá? É uma receita pequena. Eu vou até mostrar a forma que eu vou usar, esqueci. Então, pessoal, esse bolo vai ser feito aqui, ó, nessa travessa, que ela tem uns 30 e pouco centímetros. E ela tem 20 de largura, aqui no fundo. Então, eu vou passar margarina nela, vou untar ela, e daí eu venho fazer a receita. Pessoal, eu gosto de untar a minha forma com margarina, porque vai se formar mais fácil o bolo. Então, eu não gosto de passar o óleo, não gosto de passar o óleo, eu gosto de passar a margarina mesmo. Passa bastante margarina, tô passando como cadernapinho. Aqui, ó, está untadinha a nossa forma, vamos reservar e vamos fazer a massa. Para a massa aqui do nosso bolo, eu vou falar e já vou colocando no liquidificador, que vai ser feito tudo aqui no liquidificador. Então, a gente vai usar 4 ovos inteiros. Vamos usar 200 gramas de açúcar ou um copo desse grande aqui, ó. Essa aqui é a minha medida, é um copo de 300 ml. Aí eu pesei, porque eu tô colocando em ml e em gramas, tá? Vou deixar na descrição do vídeo tudo anotadinho. 200 gramas, que é um copo desse grande, de açúcar. Suco de um limão, limão taiti, né? Pode ser o limão da sua preferência. 100 ml de óleo, né? Ou meio copo desse de 300 ml, dá 750, né? 150 ml de óleo. E vamos usar um copo de água, de 300 ml aqui, ó. Tá? Mas primeiro eu vou colocar, vamos bater tudo. Farinha de trigo e o fubá, né? Vou colocar o fubá, farinha de trigo. Vai ser um bolo rápido, tá gente? Por último, o fermento. Daí eu vou acrescentar aqui a água. Deixar só um pouquinho pra misturar o restante do fermento. E agora, vamos bater aqui essa mistura. Então, agora vamos bater bem. Vou dar uma desligada pra mexer aqui, ó. Porque eu dou aqui na lateral o ovo e o trigo. Dá uma misturadinha. Bater novamente. Deu mais uma batidinha. Agora vamos colocar o fermento. E acrescentar o restante da água. E vamos bater mais um pouquinho pra misturar com o fermento. Dá um pulsar aqui pra ele. Pronto. Só pra misturar o fermento. Vamos misturar ele direitinho aqui, porque... Ficou bastante aqui em cima. Vamos pegar a forma agora pra gente colocar aqui. Gente, depois que você deu essa batidinha no misturador, mistura mais um pouquinho, porque o fermento, ele precisa estar bem misturado aqui. E ó como ele vai crescendo. Por causa do limão, né, também que tá aqui dentro. O limão é ácido, né? Ajuda a crescer. Agora bora pra nossa forma. Ó pessoal, coloquei aqui na forma. O forno já está pré-aquecido lá. Vou levar pra assar. Até ele corar. Vai ser de 35 a 45 minutos, tá bom? Prontinho pessoal. O bolo já está assado. Ficou bem corado aqui embaixo, ó. Estou bem assadinho. Coradinho por cima. Chegou a dar uma rachadinha. Pessoal, vamos cortar aqui o bolo pra mostrar pra vocês. Vou pegar, gente, a parte do meio. Que a beirada ali, ela tem mais casquinha. Então eu vou pegar a parte do meio e a parte que... Que eu vou mostrar melhor pra vocês. Eu vou mostrar o outro lado também pra vocês verem. Que ele ficou coradinho. Que ele ficou coradinho, mas não tá queimado não. Tá? Ó, que bolinho mais lindinho. Vou pegar o outro pedaço. Vou pegar o lateral aqui. Gente, que espetáculo de bolo. Gente, fica maravilhoso esse bolo aqui. Olha, pessoal. Que bolo. Que bolo. Ó, fofinho. Faz aí na sua casa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita. E ele não fica com cheiro forte. Porque a gente coloca o limão. Não fica com cheiro de ovo. Olha que espetáculo esse bolo. Ó, bem fofinho mesmo. Pessoal, espero que tenham gostado da receita. Faz aí na sua casa. Pra receber aquela visita. Ou pra tomar aquele cafezinho da tarde com a sua família. Fica uma delícia. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Não esqueça de compartilhar a receita, gente. Curtir e se inscrever no canal. Beijo. Tchau. 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 Tchau.